Muito bem, irmãos. Então, esse é o primeiro dos vídeos que, conforme eu mencionei, eu vou tentar apresentar para vocês aí as provas da existência de Deus. Então, são provas que surgiram lá nos filósofos gregos, como nós vimos lá no outro vídeo, mas que elas foram aperfeiçoadas, elas foram desenvolvidas aí pelo grande filósofo e santo medieval, Santo Tomás de Aquino. Bom, essa primeira prova, então, é uma prova de Aristóteles, mas que Santo Tomás de Aquino aperfeiçoou, e ela é chamada de prova do movimento. Então, assim, quando a gente fala de movimento, na filosofia, o movimento seria equivalente à mudança. Então, movimento não é simplesmente uma coisa a se mexer. Movimento indica mudança. E como nós sabemos, as coisas mudam, né? Então, se você prestar atenção aí em praticamente tudo, você vai ver mudança. As coisas mudam. Então, por exemplo, eu estou sentado, eu posso ficar em pé. Neste vídeo, ele tem um princípio, um meio e um fim. Então, você vai ver a mudança. Estou sentado, eu posso ficar em pé. Quem está em pé, pode sentar. O conhecimento. Você tem o conhecimento, mas você pode estudar e adquirir mais conhecimento. O seu conhecimento, ele pode crescer. Há uma mudança. Você pode desconhecer uma coisa e passar a conhecer essa coisa. Você sai de uma situação de ignorância para uma situação de conhecimento daquela coisa. Então, há uma mudança. Há um progresso no seu conhecimento. Uma semente. Uma semente, ela muda. Você planta e ela transforma-se em uma planta, em uma árvore. Ela cresce. Então, você consegue perceber mudança de várias formas. Nessa mudança, a gente consegue perceber o seguinte. Na coisa que muda, existe nela uma qualidade. Por exemplo, essa minha camiseta. Essa minha camiseta, ela é branca. Então, a qualidade que já está presente nela, é que ela é branca. A planta que é verde, é uma qualidade que está presente na planta. Uma caneta que é azul. Enfim, são qualidades que já estão presentes na coisa. Quando a qualidade já está presente na coisa, quer dizer que a coisa em si já tem a qualidade nela mesma. Quando tem a qualidade nela mesma, nós dizemos que ela tem a qualidade em ato. Então, essa caneta é azul, em ato. Essa camiseta é branca, em ato. A planta é verde, em ato. A planta é pequena, em ato. Mas se a gente está falando de mudança, então essas coisas podem mudar, correto? Essa camiseta branca, em ato, ela pode mudar. Por exemplo, ficar vermelha. A caneta azul. O azul caneta. Ela pode perder a sua tinta, a tinta pode acabar. Ela pode ser jogada na lata de lixo. Então, ela tem essas possibilidades. Ela pode mudar do estado em que ela se encontra para um outro estado, para uma outra situação. A planta, ela pode crescer. Ela pode, sei lá, no outono, no inverno. Ela pode secar, as folhas secarem marrons e caírem. Então, ela pode sofrer mudanças, certo? Se ela pode sofrer mudanças, então ela tem potência para sofrer essas mudanças. Então, a camisa é branca, em ato, mas ela tem potência para ficar amarela. Eu estou sentado em ato, mas eu tenho potência para me levantar. A caneta, ela está cheia, em ato, mas ela tem potência de perder a sua tinta e de ser jogada na lata do lixo. A planta, ela está verde e pequena, em ato, mas ela tem potência para crescer e também para ficar marrom e seca. Então, nós percebemos que tudo que muda tem qualidades em si mesmo, em ato, e tem potência para mudar. Para passar, para se tornar, para virar outra coisa, ou para sofrer mudanças. Lógico, todas as coisas têm algumas potências, não tem todas as potências. Como assim? Eu, por exemplo, eu tenho algumas potências. Eu tenho potência para me levantar. Eu estou sentado. Eu tenho potência para envelhecer. Eu tenho potência para adquirir conhecimento. Eu tenho potência para me tornar médico. Sei lá, se eu entrar numa faculdade de medicina e passar todos aqueles anos estudando, eu teria essa potência. Mas eu não tenho potência para sair voando por aí. Então, essa potência não existe. Então, todo ser, ele é em ato, ele tem qualidades em ato, e ele tem algumas potências para receber algumas qualidades. Mas ele não tem potência para tudo. Então, a planta, ela tem diversas potências. Mas ela não tem potência, por exemplo, para virar um carro. A minha camiseta branca, ela tem potência para se tornar vermelha, azul, etc. Mas ela não tem potência para ficar invisível. Resumindo, então, nós percebemos que em todas as coisas que mudam, essas coisas, elas têm qualidades nelas mesmas. E aí, a gente fala que tem a qualidade em ato. E elas têm potência para receber outras qualidades. E assim, mudar. Então, na mudança, uma coisa muda de algo nela, que ela é em ato. E ela tem potência para receber outra coisa. A partir do momento que ela recebe aquilo, que ela tinha potência para receber, ela passa a ter aquela coisa em ato. Exemplo, a camisa branca, ela é branca em ato. Ela tem potência para ficar vermelha. A partir do momento que ela recebe o vermelho e ela se torna vermelha, ela passa a ser vermelha em ato. Sendo assim, a gente percebe que no objeto que muda, existe nele, na mudança, existe nele uma potência antes do ato. Então, essa camisa pode ficar vermelha. Então, ela tem potência para ficar vermelha. E aí, quando ela vai mudar, ela recebe o vermelho e depois, então, ela passa a ser vermelha em ato. Então, a potência veio antes do ato, na camiseta. Na natureza, a gente vê que praticamente tudo muda. Se você observar, as coisas, elas mudam. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que nada muda sozinho. O que isso quer dizer? Que em todo ser que muda, ele sempre tem potência para mudar. No entanto, a mudança só acontece quando ele recebe a qualidade, que ele tem potência para receber, ele recebe essa qualidade de outro ser, que já tem essa qualidade em ato. Ou seja, a minha camiseta branca, ela é branca em ato, ela tem potência para ficar vermelha, mas para ela ficar vermelha, ela tem que receber o vermelho de outro ser que tem o vermelho já em ato. Por exemplo, a tinta. Isso é necessário. Necessário por quê? Porque se esse ser, ele já tivesse a qualidade nele, em ato, ele não mudaria. Por exemplo, se a camiseta branca, ela tivesse em ato a cor vermelha, ela já seria vermelha. Então, ela não mudaria para vermelho. Não tem como a camiseta vermelha se tornar vermelha. Ela já é vermelha. Então, antes dela ser vermelha, ela não pode ter a qualidade vermelha nela mesma. Por exemplo, a camisa branca. Ela pode se tornar vermelha. Ela tem potência para ficar vermelha. Mas ela não é vermelha em ato. Ela só é vermelha em potência. Ela continua sendo branca em ato. Ela tem que receber o vermelho de um outro ser. Resumindo, então, nós vimos que o ser, ele só muda se ele receber uma qualidade que ele tem potência para receber. Ele receber essa qualidade de outro ser que tenha já a qualidade nele em ato. A tinta é vermelha em ato. A camisa é branca. Mas pode ser vermelha. Tem potência para ser vermelha. Vem o vermelho e muda ela. E ela agora passa a ser vermelha em ato. Alguém vai falar assim. Não, tem coisa que muda sozinha sim. Por exemplo, uma estátua que está na praça. Uma estátua de ferro e metal, sei lá. Uma estátua de ferro. Essa estátua, ela fica enferrujada. Ela enferrujou sozinha. Não enferrujou sozinha. A estátua de ferro, o ferro, ele tem potência para receber oxigênio. Vem um ser que tem oxigênio em ato. Por exemplo, o ar, a atmosfera. Ou a água molha aquilo e passa o oxigênio para a estátua que tem potência para receber oxigênio. A estátua vai oxidar. Vai ficar enferrujada. Então, nem isso aconteceu sozinha. Ela só ficou enferrujada porque ela recebeu essa qualidade de um outro ser. Então, se você compreendeu esse raciocínio, você vai perceber o seguinte. Como nós falamos, no ser que muda, a potência existe antes do ato. A camisa pode ficar vermelha antes dela ser vermelha. Então, ela tem potência para ficar vermelha. Vem o ser que tem o vermelho em ato e passa a qualidade para ela. Agora ela é vermelha. E agora ela é vermelha em ato. Antes ela tinha potência. Agora ela é em ato. A potência veio antes do ato. Legal. Mas, na mudança, o ato vem antes da potência. Como assim? Para que essa camiseta se torne vermelha, antes disso tem que existir o vermelho. O ato vermelho para deixá-la vermelha. Certo? Então, de alguma coisa em ato, que será passada a qualidade para um outro ser que tem potência para receber essa qualidade. Se a gente está falando de conhecimento em matemática. Primeiro deve existir o conhecimento em matemática, para depois ele ser passado para um ser que pode receber esse conhecimento em matemática. Ok? Muito bem. Se a gente observar a natureza, a gente vai perceber que praticamente tudo muda. Então, existe uma série gigantesca para nós, para a nossa inteligência limitada. É uma série infinita, quase, digamos. Uma série infinita de mudanças. Tudo muda. Se você observar, então, tudo muda. Então, enquanto eu estou falando com você, eu estou envelhecendo. O que eu disse já foi pronunciado e eu estou agora falando com vocês. Então, houve uma mudança, um movimento. Esse próprio vídeo que teve um começo, estamos no meio, caminhando aí para o fim. Houve uma mudança. Estou gravando esse vídeo de manhã. Então, o dia está ficando cada vez mais claro. O sol daqui a pouco está nascendo. A temperatura pode estar aumentando ou diminuindo. Ou se mantendo. Mas, ainda assim, há uma série de fatores que fazem com que ela fique dessa forma. Então, uma série de mudanças. Tudo está mudando. Então, se a gente observar na natureza, praticamente tudo muda. A planta cresce. A roupa suja. O sapato gasta. Praticamente tudo muda. Minha camisa branca pode ficar vermelha. A caneta azul. O azul caneta. Pode acabar a tinta e ser descartada. As coisas mudam numa cadeia de mudanças gigantesca. Certo? Só que, como nós vimos, todo ser, todo ser que muda, ele muda porque ele recebeu de um outro ser essa possibilidade de mudar. Então, ele tem potência para mudar e ele recebeu de um outro ser que tem em ato essa qualidade. Ele recebeu essa qualidade nele para que ele mudasse e deixasse de ter potência e passasse a ter ato. Beleza? Só que esse ser que tinha a potência para mudar, ele recebeu de um outro ser que tinha em ato. Só que esse outro ser que tem em ato, também para ter em ato, ele teve que primeiro ter potência. Para receber de um outro ser. E assim, sucessivamente. Então, você percebe que isso vai se tornando uma cadeia de mudanças, uma série de mudanças gigantesca, que a gente não consegue encontrar em um começo, um princípio para isso. E aí, entra uma pergunta que foi feita tanto por Aristóteles quanto por Santo Tomás. Então, São Tomás fez essa pergunta. Tá? Essa série gigantesca de mudanças que a gente está vendo, que acontece, porque a gente vê as mudanças acontecendo. Essa série de mudanças gigantesca, ela é infinita? Ela não teve um princípio? Ou ela é finita? Ela tem que ter um começo? E aí, eles apresentam, então, os argumentos para responder a isso. Então, eles analisam primeiro o seguinte. Se fosse uma série infinita de mudanças. Então, se fosse infinita, assim como não tem fim, não teria princípio. É infinito. Então, não teve uma primeira mudança. Só que se não tem uma primeira mudança, não tem uma segunda mudança. Porque o segundo só existe se houver um primeiro. Assim como o terceiro só existe se houver um segundo. Então, não teve uma primeira mudança. Se não teve uma primeira mudança, não teve uma segunda. Se não teve uma segunda, não teve uma terceira. Se não teve uma terceira, não teve uma quarta. E assim sucessivamente. Então, não haveriam mudanças. Mas a gente vê que as coisas mudam. Logo, se as coisas mudam, se há mudanças, tem que ter uma primeira mudança. Deve ter havido uma primeira mudança. Segundo ponto. Não pode ser infinita. Por quê? Porque nós vemos que a série de mudanças, ela é composta de vários movimentos. Ou seja, ela é dividida em vários movimentos. Só que o infinito, ele é indivisível. Você pega o infinito que não tem princípio nem fim, e você divide ele no meio, ele continua sem princípio e sem fim. Ele é infinito. O infinito não pode ser dividido. O infinito, ele é indivisível. Mas a série de movimentos que nós vimos é dividida em movimentos. Logo, tem que ser finita. A terceira prova de que tem que ser finita essa série de movimentos, é que nós vimos que um movimento, ele acontece quando existe um ser que tem uma qualidade em ato e passa por um ser que tem em potência. Então, o ato vem antes da potência. Certo? Então, toda vez que nós vemos na série que um ser tem potência para mudar, ele tem potência para receber uma qualidade de um ser que tem em ato. Então, o ato vem antes da potência. Então, se a gente vê que todos os seres têm potência para mudar, eles sempre vão exigir que essa qualidade venha de um ser que tem em ato. Então, isso, a gente vai voltando, voltando. O ato, ele sempre vai existir antes. Então, deve haver um primeiro ser que tenha em ato as qualidades que serão passadas para os outros seres que tenham em potência. O ato deve, é lógico, é obrigatório, é como se fosse uma lei, né? Que o ato tem que vir antes da potência. Ora, eu só posso, eu só tenho potência para aprender matemática se existe em matemática. Eu não tenho potência para aprender algo que não existe. Então, todo ser tem potência para receber a qualidade de um ser que tem em ato. Se a gente voltar isso para antes, o antes é determinado. Não estou falando que dá para a gente falar vamos voltar tantos movimentos na série. Isso não existe. Mas o fato é que a conclusão que Aristóteles e Santo Tomás chegaram é que no princípio de tudo deve haver um ser que tenha o ato em si mesmo. Ele seja o próprio ato para poder passar as qualidades para os seres que têm potência para receber as qualidades. E este ser, que no princípio dessa série gigantesca, quase infinita, né? Porque a gente viu que não pode ser infinita. Essa série infinita de movimentos, ela tem que ter um princípio. E este princípio, lá onde está o princípio, está um ser que ele é o ato puro. Ele tem as qualidades todas nele para poder passar para os seres que têm potência. Este ser, que ele chega nessa conclusão que tem que haver um ser inicial, ato puro, para passar as qualidades para os outros seres, este ser é o que nós chamamos de Deus. Então, meus irmãos, nós não terminamos a primeira prova da existência de Deus. No entanto, a gente chega a uma fase dessa primeira prova, que é, deve haver um ser inicial. Um ser que é princípio. Ele é o ato puro que transmite as qualidades para todos os demais seres que têm potência para receber essas qualidades. E este ser, portanto, seria o que nós chamamos de Deus. O princípio de tudo. Ora, na revelação do próprio Deus a Moisés, quando Moisés inicia o primeiro livro do Pentateuco, o livro do Gênesis, Moisés escreve o seguinte. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Sendo assim, a revelação, ela nos mostra que o princípio de todas as coisas é Deus. E isso se concilia, se conforma perfeitamente, as conclusões filosóficas da primeira prova da existência de Deus. De que tem que haver um princípio, um ser, que seja o princípio em ato para todas as coisas que têm possibilidade de mudança. Essa prova finalizou? Não. A gente ainda vai ver mais coisas interessantes sobre ela no próximo vídeo. Este é o canal Católico Cholo. Se você gostou, se inscreva, curta, compartilhe, acione as notificações. E é isso. Que viva Cristo Rei!